a minha pergunta é sobre as atas, eu queria saber por que elas rascam dessa forma e tem esses fungos pretos, na maioria, tem delas que, esse fungo, em todas elas, eu não tenho um pé de atas se quer aqui, que ele não tenha problema, e elas abrem antes, quando elas estão de vez, para amadurecer, aí elas ficam, tem esses caruchos primeiro, ela verde ainda fez carucho, e o galho da árvore, o galho da ateira, fica de uma forma podre, eu agora estava percebendo, fui tirar umas aqui, inclusive todas assim, antes de amadurecer, os bichos já dão nelas, e elas verdes, já tem esse fungo preto, é complicado, é isso que eu queria saber, qual o problema que causa isso, e o que é que eu devo fazer, para que isso não aconteça mais, pois bem, aqui, olha só, esse galho aqui, ele rachou, entendeu? quer dizer, eu não entendo, tem uma espécie de, 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 de bicho, de, sei lá o que é isso aqui, olha, né, que dá nela, olha, tá vendo? E eu queria saber, como é que eu faço, para conseguir, uma safra boa de ata, porque, olha, olha só, os galhos, quase em todos os ganchos, né, quase em todos os ganchos, existe esse tipo de, de, de doença, uma doença, como se fosse uma doença, não é? Então era essa, pergunta que eu tinha, no momento, e, se possível, a resposta, eu fico grato. Muito obrigado, Embrapa, muito obrigado. E aí, companheiro, belezinha? Ah, meu irmãozinho, olha, fizemos uma pescaria boa, né, que beleza, hein, pois agora nós vamos dar uma esperadinha, agora, na cutia, né, já é quatro horas da tarde, olha, rapaz, me atrasei um pouco na pescaria, né, mas tem nada não, vamos chegar lá quietinho, né, ficar por lá até umas seis horinhas, conforme for, tá bom? Pois até daqui a pouco, qualquer coisa eu estou postando para vocês, tá certo? Abração! E aí E aí Amém. 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 Oh, tudo bem, papá. E agora ele saiu ligeiro. Parece que tem alguma coisa aí. Não pisou nada. Isto é. Ver os pembas, né? Já cozinha lá. Mais pequeno também. E eu não queria tirar nele não, que tava bom de fiado e curtia, né? Amanhã eu vou lá de novo. Né? Vamos ver. Como é que vai escapar, né? Olha, pai. Se vocês gostaram desse vídeo aí, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva. Tchau. Me ajuda a crescer no canal. Pra melhorar um pouquinho aqui a minha situação. Que talvez eu receba algum dinheirinho. Viu? Que agora o que pinga é pouco demais. Eu só... Essa michariazinha é pouquinho mesmo. Você me ajudando aí com o seu like. Com as suas visualizações. E sua inscrição. Eu fico muito satisfeito, tá bom? Então, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amanhã eu vou lá de novo. Tá bom? Até logo. Vim lá. Rapaz. Hoje veio só um pêmba. É? Ontem ainda veio dois, né? Mas hoje eu repeti. Só veio um pêmba. O viado pesou pertinho. E não sabe o que aconteceu? Pois tu acredita que alguém ligou pra mim. O celular tocou. E eu tava... Ô, rapaz. Ele não tava no mudo. Tá? Aí foi aquele barulhinho. Eu desliguei logo ele. Mas até agora, rapaz. Ele pisou era cedo. Era cinco e meia. Mas ele deve ter cirmado, né? Aí deve ter voltado. Mas não tem nada não. Vai ficar pro próximo vídeo, né? Quem sabe, né? Se Deus quiser. Vai dar certo. É isso? Pois tá bom, rapaz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Se for inscrito. Se quiser se inscrever. Eu agradeço, viu? Dê um like. Se você gostou do vídeo. Tá bom? Compartilhe. Eu sou muito grato. A gente vai crescer um pouquinho. Pra melhorar a situação aqui. Do nosso terreninho aqui. Né? Nossa criaçãozinha de peixe. Nossas caçadas. Enfim. Melhorar meu terreno. Aqui as coisinhas, né? Eu agradeço a todos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado. Meus amiguinhos. Como é que estamos, senhores? Beleza? Vai. Mandar um salve aqui pra meus amigos aí. Entendeu? É o jeito, viu? Pô, vocês merecem. Né? Acima de tudo. Merecem mesmo. Amiro Pereira de Sousa. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom pra você, viu? Jason Rodrigues Pinheiro. Vamos marcar, viu, meu amigo? Quando você quiser vir aqui. Pode vir. João Henrique. Um abraço, irmão. Maico Almeida. Rapaz. Pode chegar, compadre. Porque é que nós estamos aqui mesmo. Canal Adilson Oliveira. Um abraço, meu irmãozinho. Ademir. Aldimar de Espírito Santo. Ô, pessoal capixaba aí. Obrigado, Aldimar. Tudo de bom, meu filho. Deus proteja você, viu? Nilson Aventura na mata. Abraço, irmão. Jonas Faria. Tudo de bom, meu filho. Obrigado, viu? Jaguar Caçador. Irmãozinho. Um abraço pra você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Drago, meu amigo. Um abraço, meu irmãozinho. Muito obrigado, viu, meu irmão. Tudo de bom. Célio Lima. Obrigado, meu filho. Rota do mato. Rapaz, é o seguinte. Agora a Mutuca é zero, né? Acabou a Mutuca. Mas tá beleza, viu? Agora tá bom. Snipe Sertão Bruto. Tudo de bom, irmão. Caçada Top. Um abraço, meu amigo. Jolivã Silva. Um abraço, irmão. José Carlos. José. Tudo de bom pra tu, viu, irmãozinho. Tudo de bom. Raimundo Martins. Obrigado, meu filho. João Henrique. Um abraço, irmão. LX Caçador. Tudo de bom, irmão. Snipe Camuflado. Um abraço, pai. João Marrom. Um abraço, meu filho. Paulo Monteiro. Tudo de bom, viu? Alano Paiva. Obrigado, irmãozinho. Chinês Caçador. Um abraço, irmão. Mililândia dos Santos. Um abraço. Tudo de bom. Paulo Monteiro. Paulo Monteiro. De novo. Como é que tu tá, Paulo Monteiro? De novo. Vem aqui, Neiquinho. Rapaz. A casa ficou escassa aqui um pouco, sabe? O mateiro ficou escasso. E o Paulo Monteiro? Ficou. Mas... A gente ainda vai achar uns. Não é não? Vamos. É o jeito, irmão. Lucas LD. Um abraço, irmão. Tiago Ramos. Tudo de bom. Aventura Conjota. Um abraço. Jair Conceição. Tudo de bom, amigo. Isaías dos Santos. Um abraço, meu. A Milson. Nascimento. Tudo de bom, meu irmãozinho. Snipe Mira Aberta. Mira Aberta. Um abraço pra tu, irmão. Hunter 5.5. Um abraço, compadre. Nacional Ergunz. Um abração, velho. Cid Cleiturismo. Tudo de bom, meu irmãozinho. Canto Caça e Pesca. Um abraço, amigo. Maicon Almeida. Tudo de bom. Elivan Aragão. Um abraço, irmãozinho. Tudo de bom. Valdinei Rodrigues. Um abraço, irmão. Dani P. No City. Um abraço, meu filho. Fernandes Viana. Tudo de bom. Ronaldo Miranda. Um abraço, irmão. Raimundo Nonato. Pode vir, compadre. Pode vir, irmãozinho. Não tem esse negócio, não. Alvo Certo. Fire. Força. Procan... Procanal. Procanal. Ah, rapaz. Esse aqui é o... Alvo Certo. Fire. Quem puder visitar esse canal aí, viu? Alvo Certo. Certo. Fire. Um canal sim bom, viu? Alves Caçador. Obrigado, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.